Oh sonero, quem só pensa por ti, quem eu espero, se gosto ou não afinar, e isso é comigo, que beijo que pensas, que pensas que há de ti, quem eu espero, nem às paredes confesso, nem ao vosso que gosto, nem ao vosso, nem às paredes confesso, nem ao vosso que gosto, nem às paredes confesso, nem ao vosso que gosto, Amém. Amém.